Parará 1 a 0 para a Itália A bola não entra O Camino da Onça da Itália está jogando muito O Onça da Itália vem o gol do gol e está evitando que a Inglaterra chegue lá A Inglaterra está querendo virar o jogo Estamos aqui no estádio Herbert Richard Zona Norte do Rio de Janeiro Colomamos o diretor esforçado da Grande Globo, Bairro Vasconcelos Diretor de Jornal da Grande Globo, Isabela Varia Bairro Vasconcelos Colomamos o diretor esforçado da Grande Globo, Bairro Vasconcelos Que no mundo surpresso era o dos que teve que ficar Chuta no gol! Chuta no gol! Chuta no gol, porra! Agora aqui! Chuta no gol, porra! Chuta no gol, porra! Chuta no gol, porra! GOLA! Boa saqueiro, boa saqueiro! Chuta no gol, porra! Boa, João! Boa, João! Boa, João! Boa, João! Cantaral pra Itália. Salvou! Segura o boleto. Vamos pedir tempo. Pediram tempo. Vamos lá. O jogo paralisado. Car trap. Ó. Ó. Viva a declaração de liberar. Show do esporte, continua, agora é momentos finais, a Inglaterra é tudo ou nada, a Itália vai segurando 1 a 0. Bola a favor da Inglaterra. Foi direto, tirou o jogo. 0 a 0, 1 a 0 perdão. 1 a 0 Itália. 2 a 0, 1 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 4 a 0. 3 a 0. Joga lá! 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 Parou! Alta! Vou para a terra! Pô na mala! Caralho! Big Floyd! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Vai para a área, Brasil! Vai para a área, Brasil! Vai para a área, caralho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Itália venceu a Inglaterra, a Itália campeã! A Itália venceu a Inglaterra por 2 a 0! A Itália é campeã! Valeu, a Itália foi campeã. Parabéns à Itália. Eu vou falar um pouquinho agora, né? A Itália venceu. Um jogo difícil, a Inglaterra não foi até o fim e a Itália foi campeã. Mas o pessoal da Inglaterra, todo mundo aplaudiu o time da Inglaterra. Os campeões e os vice-campeões, né? A Itália foi campeã e a Inglaterra também... Os jogadores da Inglaterra dando aplausos. Um grande espetáculo. Um grande espetáculo. Parabéns aos vitoriosos. Parabéns à Itália. Valeu à Inglaterra pela luta até o fim. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus. Muitas felicidades. Em breve estamos de volta com mais jogos emocionantes aqui no show de artistas. A gente vai poder narrar um pouquinho com mais emoção. A gente só narrou e segurou no silêncio para não reclamar, né? Porque onde a gente está, tem muito torcedor e aí a gente não pode... A gente não pode perder aqui os lances, né? Muito obrigado, gente. Parabéns aí aos campeões. E valeu à Inglaterra pelo mundo do fim. Parabéns à Itália. Valeu à Inglaterra. Muito obrigado pela audiência. Felicidades a todos. E em breve estamos de volta com mais jogos emocionantes aqui no show de artistas. Muito obrigado, felicidades e até o próximo. Obrigado, gente.